Estamos na rua Urânio, a dona Vilma está aqui em moradores, não é só ela, os moradores estão indignados. Essa rua está uma verdadeira lixeira. O asfalto até que está meia boca, agora jogando lixo para todo lado, calçada não tem, bueiro entupido. Até onde vai ficar isso aí? Dona Vilma, a coisa está feia para vocês aqui, hein? Está muito feio. Já temos reclamação, eu e minha irmã já reclamamos. Entremos até na justiça por causa dessa data vazia, mas a semana passada, então veio o proprietário da data, aqui nós tinha dois bionguinhos, que você pode ver que está desmanchado, era depósito de lixo, pessoas, maconheiros, vinham fumar maconha, pessoas vinham fazer até necessidade usando o bionco. Graças a Deus, o rapaz veio, nós pedimos para ele. Eliminou? Eliminou. O senhor pode ver que está uma vergonha. Aqui nós temos bueiro, que o senhor pode ver, faz seis meses a minha irmã caiu dentro do bueiro. Que coisa, hein? Caiu dentro do bueiro, eu fui reclamar com o proprietário para pelo menos limpar, mas ele limpa desse jeito. A calçada aqui está toda tomada por... O senhor acha que nós temos condições, que eu e minha irmã somos pessoas de idade, parar o carro, nós subir ali, que ali está cheio de caco de vidro, cheio de entulho, que o senhor está vendo ali como está a situação. Nós não temos onde parar. E descendo lá, o senhor vai descer lá, que está uma verdadeira pouca vergonha. A senhora procurou ajuda na prefeitura para essa limpeza aqui? Várias vezes, várias vezes, não estou dizendo que não temos mais o que fazer. Faz 15 dias que a minha irmã foi na prefeitura, depois reclamou, faz dois meses que ela protocolou, entendeu? Aí quando ela foi na prefeitura reclamar, nem o protocolo estava abrido, nem estava abrido. A coisa está brava mesmo. Aí ela foi na Câmara de Vereadores, ela esteve na Câmara de Vereadores, ela falou com a senhora do... Até hoje não apareceu aqui.